Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Hoje esse vídeo, gente, eu quero compartilhar com vocês como que está a minha penteadeira, como que eu estou organizando as coisas aqui na bancada e nas gavetas. Então eu vou começar mostrando pra vocês aqui em cima. Então assim, gente, uma visão geral, né, de como que ela é aqui em cima. Aí ela tem esse gavetão. Aí então ela tem essas quatro gavetas aqui. A minha lixeirinha fica ali. Aí eu tenho essa luz ali. Basicamente, aqui desse lado eu deixo o meu diário de gravidez e o meu planner. Fica aqui. Aí eu tenho esse porta-treco, digamos assim, que eu achei coisa mais fofa. Aí aqui eu deixo algumas coisinhas, tipo pinça, uma esponja pequenininha que eu quase nunca uso, uma lixa de unha. Bagulheira, gente. Aquelas coisinhas de cabelo, ó. Coisinhas de cabelo tem que cair neste cantinho aqui. Esse coisinha de flores. Esse aqui, gente, foi o buquê que eu casei, e eu coloquei ele aqui. Porque antes ele só tava com essas florzinhas. Aí eu coloquei ele e as florzinhas assim. Eu deixo ele aqui nesse cantinho. De vez em quando eu espirro um perfuminho, um cheirinho ali. Aí aqui eu deixo os meus pincéisinhos da LF Pro. Todos que são dessa linha, né, eu deixo eles aqui dentro. Eu fiz um vídeo pra vocês onde eu mostro detalhadamente cada porta-pincéis, que esses aqui fui eu que fiz, tá? Então, aí eu tenho esse aqui, que eu deixo, gente, esses pincéis de enfeite, na verdade. Porque eles são lindos. Eles são de rabo de sereia, ó. E eu nunca usei eles. Mas eu deixo eles aqui porque eu acho muito bonito. Então eu acho que dá um charme, assim, na bancada. Aí eu tenho esse porta-pincéis aqui, que eu deixo esses pincéis maiores, assim, de rosto, né? Aí aqui eu deixo os meus pincéis que são da LF Pro também. E os pincéis da EcoTose. Então eu deixo eles nesse aqui. Aí aqui eu deixo também alguns pincéis maiores de rosto também. E nesse aqui eu deixo os pincéis diversos, que são pra olhos. Daí eu tenho diversos, assim, que não... cada um de uma marca, de um modelinho. Mas basicamente são pincéis pra olhos, tá? Aí aqui nesse canto, gente, eu tenho essa maçãzinha de sabonete. Ela tem cheiro de maçã. É uma delícia. Essa maçãzinha aqui é de uma moça chamada Vanessa, da Espuma Zen. Ela é aqui de Curitiba. E ela faz esse trabalho manual, sabe? Ela tem coisas lindas, gente. Maravilhoso o trabalho dela. Aí aqui, ó. Por enquanto ele tá aqui, nesse coisinho. Era um coisinho de banheiro. E daí eu coloquei as canetas pra eu poder tá escrevendo no diário e no planner. Então eu coloquei aqui. Aí aqui também sempre fica, normalmente, as minhas esponjinhas que eu usei. Na maquiagem até eu ir lavar. Normalmente, gente, eu lavo todo... sempre que eu uso eu já lavo a esponja, tá? Às vezes fica de um dia pro outro e tal, mas eu gosto de tá sempre lavando. Aí aqui nesse cantinho ainda tem o meu ventilador. E aqui também, gente, é uma coisinha de flor. Isso aqui era uma coisinha de pôr flor, né? E eu tinha feito no tricô, gente. Esse aqui, na verdade, não fui eu... eu não lembro se fui eu que fiz ou se esse aqui eu ganhei. Agora eu não me recordo. Mas é esse fio aqui e eu fiz aquele trabalho no tricô. E ele era, na verdade, uma golinha. Teve uma época que era moda usar golinha pro frio. Só que hoje em dia não se usa mais essas golinhas, sabe? Então eu peguei e costurei, né? Ele era retangular. Costurei ele na mão mesmo. E daí eu investi aqui e coloquei as florzinhas. E eu achei que ficou um charme ele aqui, gente. As florzinhas ali e tal. Aí aqui no cantinho eu sempre deixo a bruma que eu tô usando. E o meu álcool isopropílico. E aqui também tem dois produtinhos da LF Pro. Que é pra poder fazer vídeo pra vocês. Que é creme pro rosto. E aqui eu deixo o meu espelho. Eu amo esse espelho. Ele tem a parte normal e a parte maior. Ele é bem simples e tal. Não tem luz nem nada. Mas é um espelho que me auxilia muito. Esse espelho eu comprei na Leroy Merlin, gente. Não foi, tipo, muito baratinho. Acho que foi nos 100 reais. Mas é muito bom. Aí então pra vocês agora eu vou mostrar esta primeira gaveta. Esse coisinha aqui que eu deixo guardado. Que eu comprei os produtinhos da LF Pro. Veio aqui. Daí eu deixo por um tempo guardado. Depois de um momento eu acabo jogando fora. Mas aqui eu tenho as paletas da Ruby Rose. De pele, né. Aqui eu tô com mais uma esponjinha. Mais um produto pra testar. Eu tenho sombras unitárias. E mais dois produtinhos também pra testar. Essas coisinhas de sombras aqui. Aqui eu tenho as minhas paletas de maquiagem. Ficam todas aqui. E esses fotinhos estão vazios. Vou começar de baixo pra cima. Aqui, gente. É a gaveta da bagunça. Eu tenho aqui cílios postiços no fundo dela. Tenho cílios. Aqui eu tenho algodões. Destinos de algodões. Aí eu tenho paninho. Toalhinhas. Papel higiênico. Sacolinhas pra trocar o lixo. Aí aqui também eu tenho um fixador de maquiagem. Essa coisa tá acabando, olha, gente. Vou jogar no lixo porque já não tem mais nada, né. Tô com papel novo aqui, ó. E daí aqui eu deixo também os apoiadores. E aqui dentro eu tenho mais esponjinhas. Essa é a gaveta dos pós e mais algumas coisinhas. Tenho uma esponjinha aqui que tá limpinha. Ela só tá com um pelinho, mas ela tá limpa. Tenho dois coisinhas de sombras de sobrancelhas. Aí aqui eu deixo os pós e contorno aqui dentro. E esse blush também. Aí aqui, gente, estão os iluminadores e os pós também, né. Todos os pós iluminadores que eu tenho. Aí aqui eu tenho os camufladores da Maquie. E também o delineador da Englop. Eu deixo todos guardados de ponta cabeça. Porque eu acho que não tem perigo de secar, sabe. E daí eu tenho as pastinhas de sobrancelha. Aí aqui eu tenho os meus três sticks da Vult. E aqui são todos os pigmentos e glitters que eu tenho. Eu tenho da Stalka, uma loja bem grande aqui de Curitiba que vem de maquiagem. Eu tenho da Bruna Tavares, da Luciane Ferraz. E dois da Contém 1 Grama, que é sombra em pó também. Aqui é a gaveta dos batons. Então eu tenho esses lápis, né, batom assim, contorno. Aí esse aqui eu tenho os batons da LF Pro e alguns também da Bruna Tavares. Aí aqui eu tenho os batons da Eudora e mais algum outro de uma outra marca. E lá atrás eu tenho os batons em bala. Que também são da Vult, Eudora, Contém 1 Grama, Boticário, Alice Salazar. E é isso, um da Dylos. E daí aqui também, ó, eu deixo reserva cotonete. E esses coisinhas aqui pra não ter que pegar lá na última gaveta. Eu deixo eles aqui. Eu tenho, então, esses coisinhas, tudo separado com esses organizadores, gente. Esses organizadores eu comprei tudo na Casa China, tá? Aqui eu tenho o delineador, um lápis de sobrancelha. Aqui eu tenho as máscaras para cílios. Aqui eu deixo guardado pastinha da NYX, colinha pra sobrancelha, diluidores. Aí aqui eu tenho lápis para olhos e eu deixo o BT Velvet aqui também. Aí aqui eu tenho os primers e os corretivos. Lembrando, gente, que eu tenho essa quantidade de corretivos, de cores diferentes. Porque eu trabalho de forma profissional com maquiagem, tá? E daí aqui também eu tenho as bases, né? Que eu também tenho de outras cores, ó, outras, né, tonalidades, subtons. Por isso. E aqui também, ó, eu tenho mais desses disquinhos aqui. O Corvex, apontador, o coisinha pra colocar a pinça, né? Pra auxiliar, às vezes, na colocação de cílios postiços. Mais bases de tons diferentes, como eu falei, né? E lá também eu tenho mais bases que são da L'Oreal Vicipli Lift. E aqui da Milani, tenho essa aqui da L'Oreal também. Essa aqui da Atelier Paris, que é uma cor bem clarinha, que eu gosto pra poder fazer misturinhas. Então, é isso nas gavetas. A minha cadeira era uma cadeira normal, assim, sem muito tchananã de escritório, assim, ó. Aí eu comprei esse pelego aqui, e daí eu coloquei ele, eu comprei nesse tom de rosinha, que eu achei muito fofo. Dá uma enfeitadinha bonita, sabe? Então, é aqui que eu gravo os tutoriais de maquiagem pra vocês, tá? Eu deixo a janela aqui de trás, normalmente, sempre aberta, pra poder tentar clarear bastante. Porque essa luz aqui não é uma luz muito boa, não, tá? Mas é o que deu pra colocar no momento. Então, eu coloco a câmera aqui. Aí eu faço o uso do meu espelho, amigo. E gravo os tutoriais de maquiagem pra vocês, e testando produtos, e bastante conteúdo. É aqui que eu gravo, nesse cantinho. Eu espero muito que esse vídeo, mostrando a minha penteadeira, te dê uma luz pra você poder organizar o teu cantinho. Te dê ideias pra você poder colocar os seus pincéis. Faça você mesmo, seus quartos pincéis. Tem um vídeo mostrando, e aqui vocês puderam ver também de uma forma geral. Eu vou pedir a tua inscrição nesse canal, o teu like também ajuda bastante. E eu vou te aguardar no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau. Don't you worry there, my honey, we might not have any money.